Oi! O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, né, Liz? Essa é a minha sobrinha, a Liz, e ela tá com cinco meses. Um dia desses, eu coloquei uma foto nossa no Facebook, não, no meu Instagram, mostrando um momento em que eu tava lendo história pra ela, tava lendo um livrinho. E fez tanto sucesso que eu resolvi fazer esse vídeo extra aqui pra vocês. Então, ele é um vídeo bem caseiro, com momentos em que eu tô lendo histórias pra Liz. E eu divido um pouco esses momentos e algumas dicas com vocês que têm dificuldade aí pra ler histórias pra bebês. Espero que vocês gostem, né? Bom, primeiro que tem uma diferença entre contar histórias e ler histórias. Parece óbvio, mas tem muita gente que confunde. Contar histórias, você pode contar histórias da tradição oral, contar histórias que aconteceram com você, alguém na sua família, ou contar histórias clássicas e histórias de livros, mas sem ter o livro necessariamente junto com você. Um amigo poderoso, o rei dos animais. O que é o rei dos animais? O leão! O leão! Como é que faz o leão? O leão, você sabe? Ler histórias, obviamente, pede o objeto livro. Então, você tem o livro e você lê a história. O senhor leão, com sua juba esplendorosa. Ele olhou pra aquela casinha tão engraçada, com um bumbum de elefante na porta, um bumbum de girafa na janela, e ficou curioso. E nesse vídeo eu vou falar como eu faço a leitura de livro pra bebês, e não como eu faço contação. A luz da lua, um pequeno ovo descansava numa folha. Olha o ovinho e a folha. Num domingo de manhã, o sol quente chegou e ploc, ploc, ploc. Bom, com bebês e crianças bem pequenas, o importante durante a leitura do livro nem é tanto a história em si, porque eles não têm a compreensão ainda do texto. Mas esse é o momento de interação entre o bebê e a pessoa que tá lendo a história. É o momento em que ele vai curtir estar na companhia dessa pessoa, a atenção que ele tá recebendo. Então, tudo isso vai agregando também um valor ao livro, porque ele vai relacionando o momento da leitura da história com um momento de prazer. O que que você vai cozinhar, Liz? Vai cozinhar a Titi? Vai cozinhar a Titi? Não! Pra fazer a leitura do livro, escolha a forma que ficar mais confortável pra você e pro bebê. Então, logo ela começou a procurar comida. O prédio mais alto de todos. Será que é um prédio... Uh, pirata! E a minha cabeça é feita de pinça de goiaba! Olha o livrinho que a Titi trouxe hoje. Os entalados! E no carrinho, quem dorme? Tá tudo bem, neném! É um coelho fofo enorme! Uma coisa importante, escolha um livro que você goste da história. Porque criança também gosta de repetição. Conta de novo essa história, conta de novo essa história. E você fala, meu Deus, mas a mesma, sim, a mesma. Criança gosta. Então, enquanto tem bebê, ainda não tem isso. Mas já vai se acostumando com essa ideia de contar sempre o que você gosta. Porque você vai ter que contar repetidas vezes a mesma história. Uma lagarta muito comilona! Uma lagarta muito comilona! Uma lagarta muito comilona! Uma lagarta muito comilona! Uma coisa bem importante é soltar aí o ator que existe dentro de você e modular bem a voz. Eu sou um tamanduá que aprendeu a ler sozinho! Ei, mas eu não sou um tamanduá! E agora eu vou ler esse livro com a minha bocona de tamanduá! E a minha voz de tamanduá! Mude o ritmo! Quatro morangos! Nham, 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 nham! Mas ela ainda continuou com fome! O volume! Faça vozes diferentes para diferentes personagens! O elefante cor-de-rosa falou... Me ajuda aqui, dona girafa! Eu fiquei entalado! A dona girafa falou sem pensar... Não se preocupe, amigo! Eu vou te ajudar! Isso vai tornar a história ainda mais atraente, mais divertida. Também é importante respeitar o tempo e o ritmo do bebê. Você pode começar com pouco tempo, alguns minutos. Não precisa, de repente, contar a história inteira. Você pode ir lendo apenas trechos. E à medida que o tempo for passando, que vocês forem criando essa rotina e a criança se acostumar com essa ideia da leitura de histórias, você vai ver que você vai conseguir aumentando esse tempo até que você consiga ler um livro inteiro. E ela virou... Uma linda... E colorida borboleta! Olha a borboleta batendo as alças! Com a Liz, geralmente, eu consigo ler até mais de um livro. Mas não é toda vez. Sim? Você ficou com fome também, que nem a lagarta? Quer comer também? Vamos parar aqui, então. Então não fiquem frustrados se vocês não conseguirem ler uma história até o fim. Tá tudo bem, vai lendo no ritmo do bebê. Porque também a gente não pode forçar a criança a esse momento se ela tá afim de outra coisa. Tá dando soninho! Uma outra coisa que eu gosto de fazer é estimular a criança a dar a sua opinião também ou ajudar ali a ler e contar aquela história. Claro, é um bebê. Mas eles já falam bastante, né? A Liz tá com cinco meses. E ela é bem faladeira. Foi tudo isso que aconteceu nessa página? Ainda faço perguntas. O que que está passando na TV, Liz? Está passando... Será que a Fafá aqui tá contando história na TV? Será que é a cocada que tá na TV? Estiver mais gente junto durante a leitura, envolva essas pessoas também. Vai tornar a atividade ainda mais agradável e prazerosa e interessante pro bebê. Será que esse livro todo é uma pegadinha? Eu posso parar de ler? Por favor, Liz! Não! 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 Você quer que eu continue? Sim, sim, sim. Sim! Porque as crianças sabem que esse é o livro que obriga os adultos a dizer o voltão de baboseiras! 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 Uru-curu-curu! Uru-curu-curu! Bom-vorongo-tongo! Isso! Esses são barulhos esquisitos também! Brr-brr-brr! Hum-hum-puf! Hum-hum-puf! Glut, 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 glu-pch! Tongue-tongue-chabla! Chablau! Chablau! Toda leitura pode ser divertida e criativa. Basta vocês se soltarem, curtirem o que vocês estão fazendo. Isso é bem importante. Você tem que gostar desse momento. Não pode fingir que tá gostando porque, claro, a criança sente também. E dos meus cubos? Quem mete o pedelho? Tá tudo bem, neném! É só o dragão vermelho! Histórias com rima são bem legais de serem lidas também, porque elas criam um ritmo que é bem interessante pra manter a atenção do bebê. E no carrinho? Quem dorme? Tá tudo bem, neném! É um coelho fofo enorme! E o casaco esconde quem? Tá tudo bem! É o neném! As vezes eu gosto também de ler apontando ou as palavras, ou apontando as ilustrações que tem a ver com o que tá sendo lido naquele momento, pra que ela vá acompanhando a leitura que tá sendo feita. Você pode pegar também livros que são interativos e que eles quase que são mais uma brincadeira do que necessariamente uma leitura. Ele pode ser ali uma ponte de ligação entre o brincar e o ler. Então você já vai mostrando que aquele brinquedo, ele pode ter um algo a mais ali que vai ajudar a criatividade, imaginação e que daquele objeto muitas coisas podem surgir. Vamos ver! E agora? Do que que ele encheu a barriga? Esse moço? Encheu de titi? Não! Será que ele encheu de lili? Vamos ver! Encheu de lili a barriga? Foi! Será que é o caçador da Chapeuzinho Vermelho? Que comeu a Chapeuzinho e a Liz? Todos os livros aí que apareceram durante as minhas leituras, vocês podem encontrar nos links que eu vou deixar aqui embaixo. E se você gostou dessas dicas e está louco agora para colocá-las em prática, mas não sabe que livros que você poderia ler para os bebês, além dos que eu coloquei aqui na descrição do meu vídeo, a Deise do canal A Cigarra e a Formiga fez um vídeo dando dicas totalmente excelentes sobre esse assunto. O canal dela tem dicas várias de literatura infantil, vale a pena vocês se inscreverem e acompanharem lá. Eu fiz um vídeo para o canal Meu Bebê que eu dou várias dicas também de contação de história, então se vocês quiserem aproveitar, assistam as dicas que eu dei por lá. Eu espero que vocês tenham gostado e lembrem de se inscrever aqui no canal e contem, compartilhem aqui comigo como é que é o momento de leitura para os bebês com vocês. Um beijo e até sábado que vai ter história. Tchau!